Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e eu estou aqui juntamente com o professor Joás para a gente continuar naquela série sobre os profetas menores. Para quem chegou agora, não viu os outros, nós estamos gravando uma série de programas sobre os 12 profetas menores e hoje nós estamos no profeta Oséias. Vamos falar desse profeta, professor? Vamos lá, né? Esse profeta, cujo nome significa salvação ou libertação. Isso. Tem muita coisa para falar desse profeta, né? Bastante. Eu estava até falando assim, que leitura, eu acho pesada essa leitura, esse texto, eu acho muito pesado. Ele escreveu bastante e assim, o texto ele é bem assim, tem muitas figuras, né? Ele tem muitas metáforas e é um poema, né? É bem poético, mas o que está sendo narrado ali em forma de poesia não é assim, algo agradável de se ler, né? E choca até alguns leitores desavisados. Choca porque, na verdade, ele também é uma profecia que Deus deu para ele, né? Uma mensagem ao povo e ele teve que obedecer algumas coisas que Deus mandou ele fazer, né? É. E não foi fácil, né? Ele estava sofrendo na pele o que Deus sofreu com Israel, né? Deus já viu sofrendo com ele. Isso não foi nada fácil. Não. E fala assim, o primeiro versículo, A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reino de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Então, ele profetizou, né? No reino já dividido. Eu sei que ele profetizou para os dois reinos, mas, né? Sua mensagem principal se dirige ao reino do norte. Sim. Estou certa, professor? Sim. Você vê, ele se direciona a Judá, né? Mas o foco mesmo está no reino do norte. Parece que só ele, dos doze profetas menores, né? Só ele e Amós profetizaram mais para o reino do norte, né? Mais com esse enfoque. Então, são minoria, né? Os outros são dez outros profetas. Jonas profetiza também, mas Jonas vai para até uma outra terra, né? Vai profetizar lá para Nínive. Mas a maioria profetiza para Judá e esses dois para Israel. Para Israel. E, para situar aqui, a palavra já fala, né? Esse primeiro versículo já fala o período que esse profeta viveu. E, provavelmente, ele viveu muito tempo, porque pegou... Poxa vida, né? De Uzias até Ezequias, né? Pelo menos 112 anos. 112 anos. Se ele tinha aí uns 20 anos, né? Viveu bastante, né? Viveu bastante. Então, fala que a palavra do Senhor, né? Então, a palavra do Senhor veio a Oséias. E aqui começa a história de Oséias, e que muitos de vocês vão recordar, vão saber um pouquinho, porque a vida dele não foi também fácil. E fala assim, Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera, em algumas traduções é prostituta, e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou-lhe e lhe deu um filho. Vou parar por aqui. Vamos falar um porquê que o Senhor pediu ele para casar com essa mulher. Mandou tomar uma mulher adúltera e casar com ela, né? Tem traduções um pouco mais literais, né? Mulher de prostituições. Mulher, alguém até chama ela, assim, um pouco mais, em vez de usar essa nomenclatura, né? Adúltera, de prostituições, né? Tem outras traduções também. Mas a ideia ali é de que, num contexto de idolatria igual eles estavam, né? O culto a Baal tinha muita imoralidade sexual, né? Os sacerdotes cultuavam a Baal dessa forma, segundo esses moldes, né? Então, ela provavelmente toma uma mulher de prostituições, né? Ela é recorrente nessa prática e talvez até prostituição cultual, né? No culto a Baal. E Oséias tem muito disso também, né? Ele mostra como o povo foi se afastando de Deus até não conhecê-lo mais. E passaram a adorar a Baal mesmo. Adorava a Baal, achando que estava adorando ao Deus de Israel, né? E aqui, então, Oséias obedeceu, pegou essa mulher, casou-se com ela. Ela lhe deu um filho. O primeiro filho se chamava Jezreel, que fala Deus semeia e deu-lhe um filho. O que significa esse nome? Porque a gente sabe que os nomes bíblicos têm um significado. Deus, Jezreel, né? Deus semeia, mas é o semear nos moldes daquela parábola do semeador de Jesus, né? Que ele fala, o semeador saiu a semear e você percebe que ele lança, parece que de forma aleatória, é as sementes, né? Então, ele está espalhando as sementes. Cai em espinho, em pedra, em boa terra, no meio do caminho. Então, as sementes são espalhadas. Então, Deus semeia é nesse sentido, Deus espalha. Vai espalhar a nação. Aí é uma figura do que ele faria a Israel. Do que faria a Israel. A primeira coisa que vai acontecer com Israel, quando o juízo de Deus chegar, é ser espalhado. Não vai mais ficar na sua terra. Vai ser espalhado pelo mundo, pelas nações. Misericórdia. E depois aí vai falando que ela, Gomer, engravidou novamente e deu a luz a uma filha. Então, o Senhor disse a Oséias, dele o nome de Lohuama, desfavorecida. É, desfavorecida ou não amada. Deus está progredindo aí no seu juízo, na justiça contra o povo de Israel, que se afastou tanto dele. E aí a coisa vai endurecer um pouco mais. Esse Deus que é amor, Israel não vai mais perceber o amor dele. Não vai mais experimentar. Não são esses os termos, mas vai ser chamado de não amada. Que parece que Deus não ama mais. Por causa desse juízo que viria, que estava para vir. É bem simbólico. É bem simbólico. E depois, vai que depois de desmamar, então ela teve um terceiro filho. Lohami. Está certa a pronúncia? Lohami? Não, meu povo. Não, meu povo. Aí foi só caindo. Essa expressão máxima do julgamento de Deus. Falar assim, não amas, meu povo. Isso é muito ilustrativo. É lógico que isso é uma profecia para Israel. Mas se a gente pensar, por que Deus preservou o texto até hoje? A gente sabe que Deus preservou o texto. A Bíblia foi... Tentaram destruir a Bíblia milhares de vezes. Por que Deus preservou? O que Deus quer nos ensinar com isso? Adorar a Deus implica em conhecê-lo. A gente precisa conhecer a Deus. Conhecer ao Deus que a gente adora. E se esse conhecimento, ele se distancia do que realmente Deus é, a gente corre todos esses riscos aí, desse espalhamento, porque o povo de Deus é sempre coeso. Bonito. Olha para as figuras da igreja, por exemplo. Um edifício, o corpo de Cristo, cada indivíduo sendo um membro do corpo. Então, essa ideia de coesão mesmo, de uma coisa só. Nós temos um só batismo, um só espírito, temos um só Deus. Então, tudo é unidade. Então, conhecer a Deus é viver essa comunidade. Isso é muito bom, viver em comunidade. Um ajudando o outro, um dando suporte para o outro. Um fazendo com que o outro cresça mais rápido. Isso é muito bom, essa vida em comunidade. Então, se o conhecimento de Deus for distanciado do que Deus é mesmo, for se distanciando de quem Deus realmente é, essa unidade vai se quebrando e aí a gente é espalhado. E aí, espalhados, a gente vai se distanciando cada vez mais de Deus. Aí a gente não percebe mais o seu amor. A gente fica como nossos uns desfavorecidos. Aí vão olhar para a gente e não vão ver mais a identidade dEle em nós. Porque nós temos a identidade dEle. Se Ele diz que eu sou corpo de Cristo, eu reflito a imagem dEle de alguma forma. Ele diz que eu sou luz do mundo, a luz dEle passa por mim e é mostrada ao mundo. É como se Ele fosse o sol ou a nossa lua. Eu nem posso falar assim, para refletir, precisa da luz dEle. Então, assim, se me falta o conhecimento de quem Ele é, essa transmissão para o mundo de quem Ele é também vai ser prejudicada, também vai me faltar. Aí vão falar, não é povo de Deus, não é de Cristo, não é de Deus. Isso é muito triste, não é? Essa degradação aí, esse processo aí é muito... Esse processo, por isso que eu falo, é muito pesado, não é? O que ia acontecer e parece que Israel não conseguia entender. Aí eu pergunto, professora, a família de José simbolizava, então, essa infidelidade dos israelitas a Deus? Eles adulteraram a verdadeira adoração a Deus, se envolvendo com as práticas vagãs. Com certeza, a gente vê isso aí, é nítido em todo o texto de José. A analogia que Deus faz, mandando ele tomar um adúltera, é justamente essa. E ele faz um trocadilho, é muito poético, o livro de José, e ele faz um trocadilho com a palavra conhecer. No hebraico, ela tem esse sentido de intimidade do casal mesmo, e a dar tem esse sentido de conhecer assim também. Então, tanto é um conhecimento intelectual, quanto um conhecimento mais íntimo mesmo. Então, como faltou conhecimento de Deus, isso não se deu assim de uma hora para outra. Um rompimento assim imediato. O povo foi se afastando, se afastando, se afastando, até agora eles estão diante de um outro Deus, completamente estranho, completamente diferente, mas achando que ainda estão diante do eterno, do Deus de Israel. E adorando aquele Deus ali, chamando ele de Senhor. Você vê que quando Oséias fala, como se Deus estivesse falando, muito irado, vocês não vão mais me chamar de Senhor. E o Senhor ali, no texto original, é Baal. Então, o que Deus está dizendo é, vocês perderam o conhecimento de quem eu sou de verdade. Vocês acham que estão me adorando, mas vocês estão me chamando de Baal. Isso é um insulto. Eu não vou mais ser chamado de Baal. Não vou mais ser chamado de Senhor. Mas não é Senhor Adonai, é Senhor Baal. Baal, então Deus se mostra bastante irado, porque eles foram desconhecendo tanto quem ele é, que agora eles estão diante de uma caricatura de um falso Deus, adorando como se estivesse adorando a ele. Era uma prostituição espiritual mesmo. Prostituição. É por isso que ele faz essa... Vocês deixaram de me conhecer, aí tem esse sentido da intimidade, do casal, do conhecimento intelectual também, o Iadá ali, contempla todos esses entendimentos, e passaram a conhecer um outro. Então, tem esse sentido de adultério. E Deus usa a metáfora que se aplica perfeitamente ao que Israel fez com ele. Com vocês. Você fala que Israel estava lá, estava prostituindo. Eu fui lá, tomei de volta. Ele foi lá e mandou casar com o Goma. Ele pegou o Goma e casou. Teve os filhos. Aí, mais pra frente, lá no texto, capítulo 2, ela foge de novo. Ela foge e vai se prostituir de novo. A mulher de Oséia. Literalmente, isso aconteceu. Ela fugiu e foi se prostituir de novo. E até fez dívidas lá. Até fez dívidas. E ficou uma situação pior do que no começo. Aqui no versículo 10, do capítulo 2, até fala assim, Pois agora vou expor a sua lascivia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Lógico que Deus está falando de Israel, né? Mas é que é um vexame moral. É a impotência de Israel. Posso falar assim? Que esse vexame moral é pra usar? É uma exposição. Aquilo ali é uma ilustração de como Israel seria exposto. Ia passar por uma exposição que não é agradável. Exposto a gente, às vezes, nos nossos dias, exposição não é algo tão ruim assim. Tão ruim. Mas nesse contexto aí, exposição, ficar nu, não poder esconder nada de vergonhoso. Ter essa vergonha mostrada pra todos. Então, eu tenho algo que é vergonhoso em mim. Eu tenho vergonha disso. Aí, alguém vai chegar e vai me forçar a expor isso publicamente. Não esconder isso de ninguém. É dessa exposição que Deus está falando. Usando a própria experiência de vida de Oséias. Para falar. Pessoal, a mulher fugiu. Fez dívida, se prostituiu de novo. E no capítulo 2, o senhor fala do que vai acontecer. Mas ele fala um pouquinho também da restauração. Oséias fala um pouco dessa restauração. Mas aí, no capítulo 3, na minha Bíblia, fala assim. A reconciliação de Oséias com sua mulher. E ele é pequenininho, o capítulo 3. Professor, um amor perdoador. Aí, ele fala assim. O senhor me disse. Então, Oséias está falando. O senhor me disse. Vá, trate novamente com amor a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses. E de amarem os bolos sagrados de uva passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. Então, eu vou parar aqui. Então, ele teve que ir lá ainda resgatá-la. Comprá-la de volta. Foi isso que o senhor pediu para eu fazer? Além dela ter saído, ser prostituída novamente. Ter feito dívidas. Ela virou tipo uma escrava. E aí que está esse verso que a gente comentava, verso 16 e 17. Deus irritado, porque é chamado de Baal. Vocês não vão mais me chamar de meu senhor. Vocês vão me chamar de meu esposo. Meu esposo. Aí, Deus demonstra todo o amor dele para o Israel. O Israel vai passar por uma tribulação terrível, por ter se prostituído com outros deuses, por ter abandonado o Senhor, virado as costas para o Senhor. E toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que é bom, que existe de bom, está em Deus, vem de Deus. Então, se afastar de Deus, vai trazer consequências ruins. Não é Deus pesando mão e coisas desse tipo. Não. Quando alguém se afasta de Deus, a consequência é lógica. Você se afasta da fonte de todo o bem. Logicamente, o bem vai ficar distante. Então, esse conhecimento vai voltar àquele conhecimento do começo. Israel vai conhecer a Deus novamente. Novamente. Chama ele de Baal, por engano, mas agora vai conhecer quem ele realmente é, o esposo amável. É tão legal ver dois jovens namorando, aqueles olhinhos brilhando. Deus falou, Zé, Zó, vai lá e ama desse jeito. Ama de novo. Ele falou, ama ela novamente. É o amor que Deus tem por Israel que ele quer demonstrar, ilustrar. Se for possível, eu compro de volta, eu vou pagar. Desse jeito. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para um breve intervalo e vamos continuar. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos. Professor Joás, a gente estava lá no capítulo 3, né? Onde essa reconciliação que Deus manda Oséias ir lá de novo buscar a Gômer, amar ela novamente, não manda só comprar de volta, manda amar. Música Depois ela testa para ver se ela realmente se afastaria dos amantes, né? Mas ainda assim há amor. Há amor. Depois eles se relacionaram intimamente de novo, novamente. Então, às vezes a gente passa por esse tipo de teste também, né? Às vezes a gente se afasta de Deus também. E Deus nos põe à prova. E Ele é que toma a iniciativa de reatar a amizade, de demonstrar aquele amor do começo, né? Todo de novo. Ele é que toma a iniciativa. Não é quem errou. É isso que é impressionante na narrativa de Oséias. Mostra quem Deus é. E é Oséias que diz que o povo se perde porque falta conhecimento. Falta conhecimento. É porque Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Ele sempre quis se relacionar com a gente. A gente que atrapalha essa história. E é Ele que volta. Essa questão do conhecimento é assim... Eu posso falar porque tem me tirado sono ultimamente. essa questão do conhecimento. O quanto do Deus que eu prego, eu conheço. É. Ontem o senhor falou sobre isso, professor. Então, é... Isso é de tirar o sono mesmo. Porque conhecer a Deus é outra coisa. É outro nível. Não é conhecer sobre Deus. Isso aí é terceira pessoa. Está mais distante. Conhecer a Deus é... Tete a tete, né? Digamos assim. Ele fala de Moisés isso. Ele fala de Abraão isso. Com Moisés eu converso como quem fala com um amigo. Abraão, meu amigo... Com vocês eu uso Moisés para falar. Mas com Moisés eu falo aqui. Com vocês é enigma, né? Tem que ter sonho. Tem que ter visão. Com Moisés não. É boca a boca. É. Olho no olho. Então, é um Deus amigo, né? Então, conhecer a Deus desse jeito aí, esse é o conhecimento que realmente vale a pena. Outro que eu imagino assim, né? Na minha cabeça, assim, se é meu, é Enoque. Poxa vida. Enoque, que eu falo assim, né? Enoque andou com Deus, não sei lá quantos anos que eu não lembro, e foi arrebatado. É como se... Não sei, como se tivesse os dois, eu sinto assim, eles estavam andando, andaram tanto junto. Eram tão amigos. É uma figura da igreja, né? Do povo de Deus. Então, é uma figura de Israel também. Porque Israel, Deus não rejeitou o seu povo, né? É importante entender isso. Enoque é uma figura perfeita, né? De Israel. E aí tem a ver com o que a gente está falando aqui de Oséias. O que Deus quer com o seu povo, né? Aqueles que ele imprimiu o seu nome neles, isso é bem ilustrativo, é o Deus de Abraão, né? É o Deus de Isaac, né? Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Cristãos. O nome dele está imprimido no povo dele, né? Então, a gente carregar o nome dele é uma responsabilidade muito grande, né? E o que ele quer é isso mesmo, é proximidade, é relacionamento. Deus é relacional, extremamente relacional. Ele quer amizade conosco. Sempre foi esse o plano, né? Todo dia ele chegava no jardim para bater um papo com Adão. Todo dia. Todo dia. Então, é um Deus relacional que quer amigos. E ele toma a iniciativa da amizade, a gente já falou isso aqui. Então, Enoque se tornou tão amigo, tão amigo, que não faz mais sentido. Enoque está aqui e Deus está lá. Aí Deus falou, não, você é meu amigo demais. Amigo tem que ficar perto. E Jesus falou que faria a mesma coisa. Eu vou deixar vocês aqui, mas é por um tempo. Daqui a pouco eu vou. Vou deixar um outro amigo aí, né? Cuidar de vocês, sim. É meu representante, é meu espírito, né? Vai ficar aí cuidando de vocês, vai ser paráclito, vai ajudar tudo que vocês precisam. Enquanto eu vou lá preparar o lugar para a gente ficar mais juntinho, mais pertinho, porque eu quero meus amigos perto de mim. Então, conhecer a Cristo é o mesmo da situação de Israel aí. Israel se perdeu porque não conhecia mais o seu Deus. Nós caímos, podemos cair no mesmo risco, né? Nós corremos o mesmo risco de falar de um Cristo que a gente não conhece. Aí a amizade se quebra. E acontece isso tudo aí que a gente está vendo. Aí vem o capítulo 4. Nós não vamos falar capítulo por capítulo porque não dá tempo, pessoal. Mas aí tem o capítulo 4, e eu queria falar do capítulo 4 porque aí tem aquele versículo famoso do conhecimento, né? Está lá no versículo 6. Mas quando começa, professor, o capítulo 4, aí vem a acusação contra Israel. Uma nação lá rendida ao pecado. Os reelitas ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Aqui, me aparenta assim, um tribunal. Vocês ouvem aqui, sentem aí, a acusação está aqui. Aí ele começa. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. Como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos. Roubo e mais roubo. Adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra planteia. E todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Poxa vida. Aqui parece uma lista sombria de pecados. Ele vem falando uma lista dos pecados e dos crimes. Tudo isso aí é consequência das primeiras acusações, das três faltas. Das três faltas. O que é que falta? Verdade ou fidelidade. Fidelidade. Amor. Amor e conhecimento. E conhecimento. É como se ele estivesse no tribunal. A sentença já foi batida. O crime é esse e a sentença está aqui. Porque a gente não é fiel a Deus. Porque a gente não ama a Deus. E porque a gente não conhece mais o Deus que a gente diz que é dele. A gente carrega o nome dele em nós e fala que é dele. Porque a gente age assim, sendo infiel, sendo desamoroso. Se é que essa palavra existe. Esse ponto de amor. Sendo desconhecedores de quem Deus é. Então é isso aí que vai gerar esse monte de confusão que tem aí para baixo. Gente fazendo maldade. O mundo aí em volta sofrendo por causa do povo de Deus. Só que vocês cometeram isso. Assassinato, roubo, adultério, mas adultério. Maldição, mentira. Isso tudo porque faltou conhecimento de Deus. Porque faltou conhecimento de Deus. Amor a Deus e fidelidade a Deus. E fidelidade. Aí vem o versículo 6. Aqui o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E isso que o professor já vem falando. Já desde a primeira parte do programa. Então Israel rejeitou o conhecimento divino. Aí as consequências foram trágicas. Foram trágicas. Porque quem conhece a Deus mesmo não escolhe outra coisa se não se aproximar cada vez mais e mais. Para conhecer cada vez mais e mais. E foi o que aconteceu com o Enoque que a gente citou aqui. Nossa, o que é o Enoque? Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer estar perto de Deus. Mais você quer de Deus. Você quer do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Então quando falta o conhecimento, falta todo o resto. Falta todo o resto. E depois do versículo 6, ele ainda vem citando aqui. Vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ele vem falando as consequências dessa rejeição. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. E é que Deus vai falando uma lista. Os sacerdotes que deviam fazer Deus conhecido ao povo, falharam nesse papel. O sacerdote é quem aproxima Deus do povo, o povo de Deus. E eles não fizeram essa ponte. Não demonstraram a Deus, não foram bons representantes de Deus. Aqui Deus até os acusa de entregar os realistas, entregar os seus próprios filhos para serem prostitutas cultuais. Pois é. Deus fala disso aqui. Olha que ponto que chegou. Ao ponto que chegou a nação de Israel. E Deus vai falando, depois vai falando das consequências, dessa postazia. A sensualidade do vinho, do mosto. Aí depois vem o julgamento. Deus julga Israel. É como se fosse um tribunal mesmo. Começa o tribunal no quarto. Ele expõe todos os crimes. Depois há o julgamento. Depois há a sentença. E Deus ia castigar essa nação. Ele vem falando, a partir do capítulo 5, que ele ia castigar e que ele ia mandar uma vara. O seu povo como a vara da sua ira. E essa vara foi a Síria. Podemos falar assim que essa vara ali para Israel foi a Síria, a nação. Você vê no verso 16, que por terem abandonado o conhecimento de Deus e chegado nesse nível de afastamento, você vê que a proteção de Deus, isso é claro no verso 16, o povo perdeu a proteção de Deus por conta desse afastamento. E, perdendo a proteção de Deus, ficou vulnerável aos ataques inimigos. E, assim, gente que fez aliança antes com eles, agora estão atacando eles. Oséias parece que é um profeta que está bem no final do reino de Israel mesmo. Porque a Síria depois vai levar Israel todo. Então não vai ter mais Israel com o reino constituído e tudo mais. Israel vai estar exilado. E, aqui, gente, depois que Israel, quando a gente fala Israel, aqui nós estamos falando do reino do norte, cujo capital era a Síria, ele nunca mais foi reconstituído. Sim. Judá, sim. Mas o reino do norte, não. Os samaritanos lá, né? Eles foram dispersos, espalhados como aquela de Israel lá. E eles nunca mais. Porque, né? A primeira figura que aparece aí é essa. Espalhados. Espalhados aonde? No cativeiro, né? Não estão mais em Israel. Estão espalhados aí, por aí. E lá no capítulo 6 também traz um versículo que é conhecido, né? No 3, 6, 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. É. Deus faz todo o processo de trazê-los de volta, né? De amar eles de novo, né? De testar o amor deles e tal. Então, agora eles conhecem a Deus de novo. Então, isso está resolvido todo o problema? É. O Zé está dizendo que não, né? É preciso... Deus já fez a coisa mais colossal que podia ser feita, né? Que é amar de novo um adúltera. Né? É. E quantas vezes? O adúltera era recorrente, mas o amor de Deus é mais recorrente ainda. Né? Essa é a ideia. É mais recorrente. O amor é mais forte do que qualquer coisa. O amor de Deus, que é a fonte do amor, né? Deus é amor, de fato, né? Ele é o amor. A essência, a própria essência, né? Então, isso é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, se um pecado como o de Israel, né? É reincidente, o amor de Deus é muito mais ainda. Então, agora o conhecimento de Deus está de volta. Pô, deixa a gente tranquilo. Não. É preciso um esforço em conhecer mais a Deus. É preciso um esforço em permanecer nesse esforço. Permanecer buscando esse conhecimento. Permanecer, se esforçar em prosseguir em conhecer. É para conhecer a Deus. É se esforçar mesmo. É uma constância. Se a gente não se esforçar, a gente vira esse Israel obstinado aí, que quer manter ali longe mesmo. E aqui, depois ele vem falando do castigo de Israel, né? A partir do capítulo 4, ele já não fala mais da família de Oséias. Ele foca na liderança. Ele foca na liderança. O que mais que o senhor falaria sobre Oséias, sobre o livro de Oséias, para a gente chegar até o final? Onde há as bênçãos do arrependimento, que é o último capítulo. Ele vai falar aí, depois da própria restauração. E tem muita escatologia aí, no capítulo 8 em diante. Tem muita. Um tema bem escatológico, assim, que aponta para coisas, eventos futuros, né? Eventos que aconteceram ali depois do cativeiro e tal. Mas aponta para eventos futuros também. Mas a grande lição de Oséias é esse obstinado amor de Deus, né? Essa é a grande lição. Esse grande amor. Esse maravilhoso amor. E a salvação dele que rompe essas barreiras todas, que rompe esses muros todos que nós mesmos acabamos construindo, né? Com nossa obstinação. E perdoa esses adultérios. Perdoa coisas que parecem imperdoáveis, né? E ele perdoa e com o mesmo amor do começo. Ele não lembra mais quando ele perdoa. Isso é sensacional, né? Para mim essa é a grande lição de Oséias. E lá ele, no final, ele fala das bênçãos do arrependimento, né? Voltem para o Senhor. Arrependam-se. Voltem-se para o Senhor. Peço e perdoa. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Muito bom. Muito lindo. E aqui, eu acho esse, também, aqui no 14, o 5, ele fala assim, a partir do 4, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como um lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Você vê que é o mesmo amor de Deus, né? O enfoque ali que está diferente. O mesmo amor que vai lá buscar uma prostituta e se casar, o mesmo amor que volta para a prostituta reincidente, é com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Mas esse amor aqui tem frutos. E olha que frutos, né? Qual que é a diferença? Esse amor aqui é direcionado a um arrependido. A um arrependido. É. Essa que era prostituta, agora é uma arrependida. É um povo arrependido. Então, quando esse arrependido prova esse amor que é obstinado, ele produz frutos desse amor e desse arrependimento também. E esses frutos são bênção pura. E é Deus que é a fonte dessa restauração. Muito legal. É. Ele fala o orvalho, né? O orvalho, ele vem de cima sem fazer barulho, ele é suave. É como se o arrependimento é sempre uma coisa boa. Mas o amor de Deus é algo tão superior a qualquer outra coisa, que até coisas boas, como o arrependimento, são aperfeiçoadas pelo amor. O amor aperfeiçoa as coisas boas. O amor, ele desfaz qualquer maldade, qualquer coisa ruim, como essa prostituição da Gomer. Mas o amor, ele aperfeiçoa qualquer coisa boa, como arrependimento. Isso é maravilhoso. O conhecimento de Deus traz isso também, né? Conhecer a Deus é conhecer o amor de Deus, né? E a gente só respira porque conhece. Só porque conhece. Professor, não dá mais para falar de José, nosso tempo acabou. Tem muita coisa que podia ser falada, principalmente na parte escatológica, né? Podemos até gravar novamente para falar só dessa escatologia. Só nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Mas espero que vocês tenham pegado a mensagem principal do livro de José. E eu acho muito interessante estudar os profetas menores. É muito rico. A leitura é muito rica, traz muitas coisas. E o próximo que nós vamos falar é sobre o Miquéias, o nosso programa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu vou deixar o professor Joásis pedir hoje. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está assistindo. Que você seja alcançado por esse amor, né? Seja para te resgatar ou seja para te aperfeiçoar. Aí se você entendeu o enfoque aqui que a gente deu, né? Que o amor de Deus alcance você e sua família e todos que estão perto de você. Até a próxima. Tchau.